Eu sou conhecido como Elias da Bicicleta e eu gostaria de saber se o idoso tem o direito de viajar gratuitamente sem pagar em todo o Brasil. Oi, seu Elias. O artigo 40 do Estatuto do Idoso prevê que as empresas devem reservar duas vagas gratuitas do veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos e descontos de 50% no valor das passagens que excedem as vagas. Para mais informações, o senhor pode nos procurar na rua Agnello Bittencourt, número 232, Centro, ou por meio do número 98401-9465.